Da morte de Jonas Savimbi, em fevereiro de 2002, ele liderava os grupos armados que matavam civis e espalhavam terror para conquistar o poder. Neste momento estamos todos os angolanos felizes, felizes pela paz. É paz, paz é muito bom, muito bom mesmo. Viver num país sem guerra é viver em irmandade, em união e em paz com todo mundo. Um país sem guerra é um país com muita alegria, muita alegria, muita unidade. E muita reconciliação.